Rapaziada, eu tava jogando aqui Reaper 2, né, mano? E eu tava muito indignado que eu não tinha Bankai, mas eu descobri que, na verdade, esses dois aqui tem algumas raças. E essas raças aqui, tem algumas de Bleach, né, obviamente, que é Soul Reaper, que é a classe onde o Ichigo, o Mario Mendes, se encontra, né? Tem a classe Hollow, onde, tipo, as pessoas nascem como Hollow. E tem a classe mais rara de todas, que é o Quincy, que é quem usa arco. Eu, no caso, nasci, né, mais rara de todas, eu não tinha ciência disso, mano. Então, mano, olha a minha potência aqui, mano. Eu tenho um arquinho, geralmente eu não gosto de ter arquinho, trado. Mas, olha isso aqui, mano, dá pra ficar farmando de longe no maior safe, trado. Eu não precisei confrontar o bicho, mano, isso aqui é ótimo pra mim, mano, olha isso. Eu fico aqui de boa, tranquilão, trado. Com aquele cara ali, ó, tipo, eu tenho que matar dois daquele maluco ali, vambora. Ó, vou jogar aqui nele. Nossa, os bichos aqui começam a ter poder, mano, um pouco mais complicado, ó. Ah, eu também upei meu status de Flash Step, que é pra eu poder ficar dando esses dashzinhos aqui, ó. Ó, vai tomar, vai tomar um ataque. Toma ali, toma ali, toma ali. Eita, o bicho vai me atacar. Beleza, mas aí, mano, ele me ataca, tipo assim, eu continuo atacando ele de longe, trado. Como se nada já está acontecendo, ó. E... Tá bom. Ataca, 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 ataca. Mano, tipo, demora muito pra atirar com o arco, mano. Eu queria que ele carregasse mais rápido. Opa. A animação meio demoradinha de jogo aqui, mas, mano, esse bicho aqui é bem forte, hein, velho. Pelo amor de Deus. Ah, também porque eu não upei, eu upei meu dano em soco, né, mano. Não upei meu dano normal. Deixa eu ver isso aqui, mano. Eu consigo, tipo, deletar minha skill tree, mano. Vou focar no Quincy aqui. Tomara que sim, mano. Deixa eu ver, ó. Reseta skill points. Tá, quanto que é que é esse aqui? 75 robôs. Tá, vamos resolver isso aqui. Bom, rapaziada, resetei aqui meu negócio, hein. Então, vamos vir aqui em skill tree. Vou aumentar aqui o bagulho de Quincy, né, mano. Vamos ver, ó. É, vitality, beleza. Vou aumentar meu HP. Cumulation. Se quiser que faz, vamos ver, ó. Vitality. Ok, weapon handing. Ah, tem bastante coisa aqui, mano. Vamos ver, ó. Esse aqui. Beleza. Vou aumentar... Deixa eu ver. Deixa eu sair daqui. Tá, speed. Também tá um aqui e um flash tap aqui. Beleza. Fiz tudo que eu queria fazer aquele momento que seria a melhor coisa pra mim. Cadê? Como é que eu uso, meu? É, F-R-T-Q. Não. E. Ah, eu, 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 eu. Beleza. Ah, tá, já tô na missão. Vamos ver. Agora eu acho que eu vou dar bastante dano nesse bicho aqui. Vamos ver, ó. Vou carregar bastante o arc flash aqui. E. Ó. Tá. Eita. Caraca, o bicho jogou longe, é um ataque dele, velho. Mano, sei lá, mano. Esse aqui, tipo, não tá parecendo muito forte, mano. Ó. Toma. 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 Olha isso, mano. Que bagulho perfeito, mano. Eu posso só ficar de longe atirando ele aqui, porque ele não faz nada, mano. Eita, pega. Aí tenta fazer esse bagulho pra chegar perto de mim, ó. Eu só continuo fazendo isso aqui. Mesma coisa. Mesma tática. Mesma tática. É uma tática meio de corno. É uma tática meio de corno. Mas. Ah, velho. O que que eu fiz disso? Nossa, ele foi logo Zé Corrente, mano. Foi logo a correntinha, mano. Ok. Nossa, mas que que... Mano, se atacar ali dele é possível de desviar, mano? Se eu matar qualquer um dos dois, vai ser muito bom pra mim, mano. Porque cuidar só de um é bem de boa, velho. Dois ao mesmo tempo que é meio difícil, velho. Inclusive, eu vou morrer agora. Três, dois e eu morri. Ó. Ok. Morri. Mano, esse daqui que ele pula ali... Eu não sei se é realmente possível ser defensável, mano. Vamos ver aqui nesse, ó. Bom que eu já puxei, tipo, a batalha com os dois logo. Falta só um desse aqui agora. Beleza, beleza, beleza. Dá desce, dá desce, dá desce, dá desce, dá desce. Dá desce, mano. Vou corno. Vou boneco corno. Dá desce. Aí, foi. Eu não sei se eu gostaria de pegar uma bancaira, sendo bem sincero com essa facilidade que eu tenho, mano. Tá, tem que agora falar com o Slykagi. Slykagi tá pra cá, ó. Então vem com isso aqui, eu consigo mais coisa pra botar no mesmo que o tree, né, mano. Understanding, tá. Explosive Shot. Isso aqui é interessante, velho. Triple Shot, Explosive Shot. Meu Deus, esse aqui é muito da hora, mano. Tá, preciso... Eu preciso tomar algumas coisas aqui. Deixa eu ver aqui isso aí que falha, ó. Arrow Volley, Arrow Rain. Tá. Vou ter nessa quest aqui agora do... Do... Slykagi. Onde que tá essa quest, mano? Ah, tá aqui do lado, né? Nesse lugar, tá aqui do lado. Vou ter pra na quest dele, basicamente, mano. A quest dele vai... Basicamente me permitir... Olha que carro bonito. Ah, tá. Ele é atravessado. Legal. Eu, basicamente, me permitir ter um novo poder, mano. Compita de Hakuda Master. Vamos ver, ó. Meu Deus. Tá bom. Ó. Ó, que esse aqui não tá adiantando muita coisa, rapaziada. Tá muito fraco isso aqui, hein, velho. Tá muito fraco isso aqui. Esse aqui tá muito fraco, mano. Sério, velho. Caraca, velho. Esse aqui tá muito, muito fraco mesmo, velho. Eu preciso aumentar aqui status, mano, pra aumentar o dano, velho. Não é possível, mano, que meu status de, tipo... De punho altere aqui, mano. Nossa, esse vídeo dá teleporte, minha. Ferrou. Meu caldo é natural, mano. Eu não entendo por que essa classe é tão rara assim, velho. Tipo, a classe mais rara do jogo. Eu não tô sentindo, tipo, que ela é tão rara assim. Porque ela é tão boa, assim, entrada. Porque olha isso. Ó. Beleza. Vambora, mano. Só vamos atacar aqui, ó, o bicho. Ah, olha só. Esse aqui eu tô gostando de ver, ó. Esse aqui eu tô gostando de ver, ó. Tá, agora acho que eu tô conseguindo entender. O botão direito dessa classe é muito OP, mano. Olha isso. Olha isso, mano. Olha o botão direito dessa classe, velho. Olha esse botão direito, moleque. Tá, eu acho que eu não entendi. Esse botão direito aqui é muito OP porque ataca o bicho de muito longe, mano. Tipo, muito, muito longe mesmo. Cadê? Eu ataca esse bicho aqui. Ó, 18 de dano. 18 de dano de novo. Nossa, olha isso, mano. Pelo amor de Deus, velho. Pelo amor de Deus, mano. Pelo amor de Deus, mano. A gente tem outro ali sem querer, beleza. Mano, olha isso, velho. Aí o bicho chega perto, mano. Ele vai pra longe ainda. Esse aqui atravessa bloco, será? Vamos ver, ó. Que atravessa? Ah, atravessa sim. Atravessa. Oh, que maravilha. Que maravilha. Ai, meu Deus. Meu Deus. Vai pra longe aqui, amigão. Pelo amor de Deus, vai pra longe. Ninguém te quer aqui, não. Você vai pra longe também. Aí, vem, ó. Vai pra longe. Você vai pra longe. Mano, podia pegar, tipo, um piercing, trada. Tipo, eu acertar os dois, trada. Acho que não ia dar certo os dois. Não sei. Atenção de outro. Acho que eu chamo a atenção de outro. Nossa, acabou meu ataquezinho, velho. Agora que eu vi, tem um reiatsu ali embaixo. Que é tipo uma barra de estamina. Não sabia disso, velho. Nossa, e sobrou logo mais forte pra enfrentar, mano. Meu Deus. Mas será que esse bagulho aqui é reiatsu? Ai. Sai de pé de mim, moleque. Pô, maluco da corrente. Sai de pé de mim, mano. Sai de pé de mim. Sai de pé de mim. Sai de pé de mim. Mantém a distância. Menos mais forte. Nossa, mano. Eu não gosto desse estilo de jogo, mano. Tipo, de ficar, tipo, correndo, assim, atacando, mano. Eu acho isso muito covarde, mano. Mas, tipo, infelizmente, é a raça que eu tenho, trada. É bem OP pra PvE, mano. Só pra PvE, eu acho que ele é muito vacilo, mano. Porque esse aqui é muito covarde lutar assim, mano. O cara de espada ali, trada. Então, tem a impressão de tu, trada. E tu fazendo isso aqui, trada. É muito babaca. Não, mas esse cara se dando um 10 pra trás, assim. Tipo, que eu tô falando agora. Já toca assim, manda o cara pra longe, já dá um 10 pra trás. Eu vou ter mais distância ainda, trada. Esse aqui é muito, muito babaca. Tá bom, falta só matar mais de um, tipo... Será que se eu me reiniciar, eu vou conseguir, tipo... Recuperar aquele meu rei Atsu inteiro, velho? Nossa, mas esse aqui é muito chato, velho. Pelo amor de Deus, esse aqui é muito chato, mano. Não, na moral, eu conheci muito coisa de corno, cara. Eu não tive escolha, trada. Mas eu não escolheria esse aqui, não, mano. Tipo, muito corno. Olha isso, mano. Ficar só correndo e atirando, velho. Nem vai na mão. Mas também não vale a pena ir na mão, se for assim, trada. Eu compreensivo, assim, você não tinha opção. Mas, tipo, se eu nascesse da classe do Ichigo, eu não trocava, não. Bom, falta agora só mais um boss pra enfrentar, né, mano? Deixa eu ver a minha teoria. Vamos vir aqui, vamos tentar enfrentar o cara aqui, ó. A minha teoria tá certa. O rei Atsu realmente volta. Volta do zero. Até como ele chega perto desse bicho aí, velho. Meu Deus, ele pula também. Ele pula, mano. Ele é muito bom. Ele é muito bom no que faz. Vai pra longe. Ele não vai pra tão longe também que esse ataque, mano. Meu Deus. Esse bicho é muito poderoso, mano. Ele não vai pra longe, mano. Mano, esse bicho, ele não toma knockback, mano. Ele não toma knockback, mano. O que eu faço no outro bicho desse? Mas é que esse bicho aqui vai ser a minha passagem pra pegar um Explosive Shot. Ou um Triple Shot. Eu não sei. Acho que é Explosive mais atraente. Tá bom, mas de longe. Esse aqui é o boss mais fácil que eu me enfrento na minha vida, mano. Até porque ele não consegue encostar um dedo em mim. Nossa, tá vendo? Eu consegui até os dois agora. Vamos ver se eu consigo os dois. Não, eu consigo só um. É, escolha difícil, hein, mano. Escolha difícil. Triple Shot ou Explosive. Explosive. Explosive, com certeza. Ah, vamos ver. Inventory. Explosive Shot. Axie 1. Tá bom. Mas esse aqui tá na tecla 1. É, meu primeiro poder, né, mano? Agora eu quero testar isso aqui em alguma missão. Vai, Slykagi. Quem tem pra hoje? Eu finalmente consigo estacionar meu carro. É sério que esse era o intuito da missão? Eu nem tinha lido isso aqui, mano. Parabéns, Slykagi. Tá, mas de agora? Pra onde que eu vou, amigão? Amigão, pra onde que eu vou agora, Slykagi? Pode me passar informação aqui. Eu não tenho ideia pra onde eu vou agora, Slykagi. Ok, eu tô nível 11. Eu não faço ideia de onde eu vou agora, mano. Simplesmente eu não tenho a menor ideia, mano. Caraca, mano. Slykagi me tacou numa... Pô, é isso. Viva. O que eu faço agora, mano? Não sei o que fazer. Caraca, maluco. Que é nível 10, tá? Aonde que tem a próxima missão, mano? Não tenho a menor ideia, mano. Será que se eu vou estar naquela partezinha ali do mapa que tem os bichos de lava? Será que é lá? Vamos ver, ó. Que bom que eu deixo aqui é bem rapidinho, mano. Tá bom, vamos ver aqui dentro, ó. Era aqui, né? Não. Não, aqui é o outro, cara. Nossa, muito escuro aqui, velho. Ali, 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 ali dentro. Amigão, tá me só aqui nível. Porque a missão dele não tem nível. É só a missão mesmo. Ok. Tem que matar quantos desse bicho aí, ó? Cinco? Ah, tranquilo. Eu espero que seja tranquilo, na verdade. Ah, tranquilo, pô. Tem que ter mais um aqui, ó. Uh, verdade. Ah, da hora, explosive shot. Mas meu botão direito ainda é mais forte. Tem um botão direito da... Da... Dezoito de dano. Esse aqui dá treze. Deixa ele estonado? Nossa, árvore me protegeu, mano. Nunca vi uma árvore proteger alguém contra fogo, mano. Mas tudo bem. O que aconteceu agora? Bom, deixa eu vir aqui e matar esse bicho aqui, ó. Tá bom, morreu. Tá bom, ao menos de um. Falta um quatro. Deixa eu ver aqui uma parada, mano. Eu acho que o triple shot tá ensinando uma escolha melhor, hein, mano. Nossa, esse aqui vai ser bem útil também, mano. Quick hand. Esse aqui vai ser bem, bem útil, mano. Pra aumentar a velocidade que eu ataco, mano. Vai ser bem, bem útil. Ok, vamos lá, né, mano. Toma aí, ó. Vai. Toma, vai pra longe. Uh, ele não foi pra longe. Broca, ele foi... Ele foi esperto, mano. Ele caiu num buraco, mano. Minhas flechas não... Não são direcionadas pra baixo. Olha isso, mano. Meu Deus. Tá bom, toma. 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 Eu acho que eu matei esse bicho muito mais rápido do que se eu tivesse na mão contra ele, sendo bem sincero, mano. Tipo, bem, bem sincero mesmo. Deixa eu testar a minha teoria aqui. Ó, meu arco-flash tá dando seis danos. Minha mão tá dando cinco. Ah, mas minha mão tem risco de morrer ainda, assim, ó. Minha mão não tem risco de morrer. O arco-flash não tem risco de morrer. Mete a cara aí, ó, moleque. Tomara que eu não tenha sentado o outro sem querer. Nossa, eu ia ter o outro, ainda bem. Ó. Ah, mano, olha isso. Eu devia ter pego no pé dele, mano. Não pegou nada nele. Pegou nada, nada nele. Ó. Calma. Tá bom. Faltam três ainda. Vambora, vambora. Eu acho que eu vou me reiniciar, mano. Que é o recuperador do meu rei Axon. Não sei nem o que eu tô esperando aqui fazer isso. Vamos lá. Carregar aqui o negócio. Lançar nele. Deixa eu fazer um teste aqui, ó. Se eu carregar assim. Ah, se eu carregar os dois juntos, mano. Olha, esse aqui foi útil, então. Esse aqui é bem útil. Nossa, mas agora pra eu pensar, então, o Triple Shot deve ser incrivelmente útil. O Triple Shot deve ser muito, muito bom, velho. Aqui, eu não posso lutar nessas condições aqui, mano. Porque sempre que eu luto nessas condições aqui, acaba errando o bicho. Porque ele fica subindo e descendo colina. Isso me prejudica bastante. Aí, só B aí, bicho. Só B aí, só B. Hum, achei que eu ia segurar o ataque e eu não posso, não. Ok, tá. Menos um, faltam dois. E vambora, né, mano? Vambora. Falta mais dois aqui. Carregar o arco. Quero achar algum lugar plano pra lutar contra ele, velho. O arco, ele só atira flecha reta, mano. Mesmo. Falta um. Esse é o último aqui, eu acho que eu não precisei me iniciar, mano. E achava que, tipo, eu estaria um pouco ferrado quando eu fosse enfrentar esses bichos aqui, mano. Acaba que eu nem tô, mano. Nossa, aqui é certa de boa, mano. Por que eu saí daqui, pelo amor de Deus, velho. Esse aqui eu errei porque eu sou burro mesmo. Cadê? Ó, vai. E, calma. Derrota ele, derrota ele, derrota ele. Go to Magma Cavern. Tá bom, estou aqui. Ah! Nossa, mas é que tá muito... Ah, que é muito claro, velho. Tá. Eu tô aqui. E aí? O que que era suposto acontecer aqui embaixo agora? Foi bonito aqui e tal, mas muito, muito claro, tá ligado? Nossa, e bota claro isso, pelo amor de Deus. Foi amarelo aqui, velho. Caraca, chega a doer o olho. Bom, deixa eu me resetar aqui. Tá, não nasci lá. Muito bom, muito bom. Nasci aqui no meio de todo mundo. Ótimo, ótimo. Aqui tem outra missão. Ah, mas aqui é nível 15, velho. Eu realmente não sei onde eu vou continuar a fazer minha missão de agora. Eu tô bem confuso quanto a isso, mano. Só você mesmo, que eu quero upar de nível. E você vai me ajudar. Ah, então o senhor agora... É o senhor Transparência, né, mano? O senhor Transparência agora. Você fica invisível. Esse é o teu poder. Ficar invisível. Grande bosta. Você não fica nem invisível por muito tempo? Grande bosta. Tá bom, esse aí talvez não seja grande bosta, não. Ah, grande bosta. Tem que estar perto. Já atacou de longe. Calma, ele tá com a Bankai. Ele tá com a Bankai. Cadê o soldão? Ó. Tá te vendo, infeliz? Ficar invisível não é ficar invulnerável. Toma ali. Aí vem de novo, ó. Toma ali. Aí quer vir de novo? Já toma ali de novo. Aí vem de novo? Toma ali. Aí vem, ó. Toma ali. E aí sempre pergunta. O pay de nível? Não, não o pay de nível. Mas tem uma coisa irada. Não sei que ninguém pode falar que eu não tô. Bom, ó. Aqui, eu vou falar com o Slykagi de novo aqui. Slykagi, por favor, me manda pra... Pra... Pra outra missão, véi. Por favor, Slykagi. Me manda pra outra missão, véi. Slykagi não manda pra outra missão. Desumilde, véi. Desumilde, véi. É isso que dá, né, mano? É isso que dá, mano. O cara vira youtuber aí, ó. Eita. Fiz merda, fiz merda, fiz merda. Meu Deus, fiz muita merda. Fiz muita merda. Eu achei que ele era um NPC de fala, mano. Não é não, mano. Esqueci o nome desse cara aqui, mano. Nossa, mas vai demorar um pouquinho pra matar, hein, véi. Bom, esquece. Deixa quieto. Vamos embora daqui antes que eu morra, véi. Bom, basicamente, rapaz, era descobrir agora meu novo poder, né. Eu tô aqui com um poderzinho de Quincy. Não é o poder que eu gostaria de ter, mas é o poder que eu tenho. Então, é isso. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho